O desfile de cosplay do Carioca Anime. Vamos avisar aqui que o desfile não conta a interpretação, não conta nada, só conta aqui no caso a roupa. Então vamos lá, o nosso primeiro candidato, o Claudio Roberto, como predade, com o Metal Alckmin. O candidato, o Gustavo Braz, como o Link de Zelda, Ocarina of Time. O candidato do desfile, Leonardo Satori, lugar adiante. O candidato do Desfile, Leonardo Satori, lugar adiante. Acorda! Tempo, Tamiris Alves, como Garasek Nojutsi. Nice! Tarto de Sousa, como Miki de Utena. Tarto de Sousa, como Richo. Tardeiro Rodrigo Alonso, como Rico, 5x2 Música Ele viu Dias como Tenente de Hayat de Changement Música Maria Rainha como Keiko de Yurakushu Música 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 Música